É meus caros gamers, assim como foi com a verdadeira novela mexicana do Anthem, assim como foi a novela mexicana de Fallout 76, agora estamos tendo a novela mexicana da Blizzard com Warcraft 3. Todo santo dia sai uma bomba, sai algum lixo, sai alguma novidade sobre a Blizzard, que assim, a gente vê e a gente fica boca aberta, a gente não tem nem reação pra isso, porque a situação deles já tá ruim, eles já estão em um momento horrível da empresa, eles estão com poucos jogos bons, o que lança é cagado, eles se comportam mal, estão tentando censurar a galera, E aí, acima de tudo, quando é a vez do presidente da Blizzard se pronunciar, ele vai lá e solta mais uma pérola, que é o que a gente vai trazer pra vocês hoje. Galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central, e agora eu e o White vamos contar pra vocês a desculpa ridícula, patética, vazia, que o presidente da Blizzard deu sobre o Warcraft 3 Reforged e sobre toda essa treta que tá rolando. O cara não tem vergonha na cara, mano, não tem vergonha na cara. Cara, é o presidente, né, é o cabeça lá que a gente esperaria ter uma resposta concreta do que eles querem mudar na empresa, de um pedido de desculpas realmente e as mudanças em ações, mas não, são só palavras vazias e não é a primeira vez que ele já fez isso, né, a gente já tá acostumado, alguns meses atrás ele já fez isso na BlizzCon, e é isso que a gente vai falar hoje. Vou mostrar pra vocês aqui como a Blizzard está se comportando após essa onda, né, de hate pra cima dela. Exato, vocês vão entender essa história por completo, mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, a gente vai passar já já essas desculpas sobre o Warcraft 3 Reforged, mas antes, eu só queria dar uma recapitulada bem rápida sobre alguns eventos que aconteceram recentemente. Vocês lembram que em 2019 a Blizzard foi o centro de muito protesto e muita revolta gamer com o caso do Blitzshank em Hong Kong? Em suma, se você não tá ciente, o que aconteceu foi que a gente teve um torneio de Hearthstone no jogo da Blizzard, e aí o cara foi lá, um jogador chamado Blitzshank ganhou o torneio, e quando ele tava sendo entrevistado pelos casters após o torneio, ele virou e falou, libertem Hong Kong a revolução da nossa geração. Ele, que é um morador de Hong Kong, pediu a liberdade de Hong Kong, que nesse momento tá tendo uma pseudo-guerra, né, uma verdadeira batalha com a China pela sua independência, pela sua liberdade. A galera tá protestando lá há meses, tá tendo muito problema em Hong Kong mesmo, e ele só foi lá e falou, liberdade Hong Kong, liberdade do meu país, da minha casa. Só isso. O que que aconteceu? A Blizzard foi lá, e pra tentar apaziguar a situação, porque a Blizzard tem muito medo de pegar mal com o governo chinês, a Blizzard que é um pau-mandado do governo chinês, foi lá e baniu o cara, removeu os prêmios dele, demitiu os casters que não tinham nada a ver com a situação, e deixou porque deixou, entendeu? É o que ela fez, ela censurou o Blitzshank, ele não tinha mais prêmio, ele não tinha mais vitória, ele não tinha mais nada, só porque ele pediu, em uma live stream, a liberdade de Hong Kong. Eu não preciso nem dizer que deu muita merda, né, a gente trouxe isso na central, foi para caso de Senado americano, porque como assim, uma empresa americana, a Blizzard, censurando seus jogadores, pra tentar pagar de boazinha pro governo chinês, pelo comunismo chinês, entendeu? Então assim, deu muita merda, deu muita merda. E o que aconteceu? Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente teve, lá em novembro do ano passado, agora no final do ano, a BlizzCon 2019, né, que é aquela conferência da Blizzard que eles trazem novidades da empresa, jogos e whatever's. Só que, antes deles anunciarem jogos como Diablo 4 e Overwatch 2, teve uma cerimônia de abertura, E aí o presidente da Blizzard foi lá e fez um pronunciamento pra falar sobre a situação de censura do Blitzchang. E aqui vocês podem se lembrar que o presidente, né, o J. Allen Brack, disse naquele discurso, ó, três meses atrás, hein galera, três meses atrás, abre aspas, Nós não cumprimos os altos padrões que a Blizzard estabeleceu. E aí ele continua falando, A Blizzard teve a oportunidade de unir o mundo em um momento difícil no cenário competitivo de Hearthstone, e nós fomos afobados em nossa decisão, e para piorar as coisas, demoramos muito para falar com todos vocês. Por isso, eu me desculpo e aceito a responsabilidade. E aí ele também falou sobre o poder positivo dos videogames, Não, porque a Blizzard, nesse exato momento, tá sendo positiva, A BlizzCon tá juntando galera de 59 países, pipipipapá, fazendo merchandising, E aí ele finalizou falando, Nós vamos melhorar daqui pra frente, Mas as nossas ações vão importar mais do que qualquer uma dessas palavras. Ou seja, o Gabriel falou, fizemos cagada, tá tudo errado, E a gente vai melhorar como empresa. Vamos manter os nossos altos padrões como uma companhia. E isso que ele falou, 3 meses atrás. Galera, não deu nem 2 meses quase, A gente teve agora a situação do Warcraft 3 Reforged, Como a gente já explicou, Eles anunciaram que era pra ser um remake barra remaster do Warcraft 3, Que é um dos jogos mais importantes da geração, Um dos jogos mais amados do mundo dos games. Eles falaram, vamos atualizar, vamos relançar, vamos rebalancear Warcraft 3, E a galera vai poder pagar pra ter um jogo novo, Que eles prometeram que ia ter nova história, Novas cinemáticas, Novas animações, Novos modos de jogo, Prometeram tipo um rehaul completo, De atuação de voz, Mano, era pra ser um jogo novo basicamente. É tipo comparar, É o que a gente já teve agora, Resident Evil 2, Contra Resident Evil 2 Remake. Prometeram Resident Evil 2 Remake, Entendeu? E aí a gente teve o lançamento, E aí você já sabe o que que deu, né? O jogo é uma porcaria, O jogo não tem nenhuma animação nova, Não tem nenhuma história nova, Não tem nenhuma novidade em qualidade de gráficos, E ainda pra piorar, Os caras lançaram o Warcraft 3 Reforged, Substituindo o Warcraft 3 antigo, clássico. Então, quem jogava o Warcraft 3 antigo, Não pode mais jogar, Agora é obrigado a utilizar o launcher do Reforged, E muita gente que tem PC fraco, E jogava apenas o Warcraft 3, Não pode mais jogar o Warcraft 3, Porque depois desse lançamento, É obrigado a instalar o Reforged. Compre um PC novo. Aí a gente até trouxe um vídeo recentemente, né? Que o cara reclamou, Não, mas o meu PC é fraco, O meu PC não roda o novo Warcraft, Eu só quero jogar o clássico, O que vocês podem fazer? A galera da Blizzard falou, Ah, então compra um PC novo. Então assim, um lixo, um lixo. E aí o que acontece, Eles falaram isso 3 meses atrás, hein? Que eles iam melhorar, E agora não deu nem 2 meses, Lançaram o Warcraft 3 Reforged, Que é o pior jogo da história. Ele tá com nota 0.5 no Metacritic, Assim, parabéns Blizzard, Vocês estão mantendo muito a promessa de vocês, Pra vocês verem, né? Que tudo que sai da boca da Blizzard hoje em dia, galera, É lixo, é nada. Eles não tem honestidade no que eles falam, É um bando de mentiroso, E ela roubaram os gamers, Com esse marketing do Warcraft 3, Que prometia, E a promete até hoje, Porque se você entrar no site do Warcraft 3 Reforged, Tá lá um trailer, Com cinematográficas novas e únicas, Que não estão no jogo final. Desde a época da declaração dele lá na BlizzCon, Da desculpa esfarrapada, Que a gente já achava que era uma desculpa vazia, Hoje, né, O Warcraft 3 Reforged, Com prova de que eles estavam, Sim, fazendo essas desculpas, Apenas, Pra tentar amenizar, O backlash que eles estavam levando, Daquela situação toda de Hong Kong, né? Até tem um comentário aqui, No YouTube, Sobre exatamente isso, No vídeo que o cara tá dando a desculpa, Que diz o seguinte, Nossas carteiras foram atingidas, Então vamos pedir desculpas, Porque é mais barato, Do que mudar as nossas práticas comerciais, E já que os fãs, São estúpidos, né, Os fanboys, Tudo vai dar certo, Eles vão acabar comprando o jogo, E é exatamente o que aconteceu, A Blizzard, Simplesmente, Falou tudo aquilo, Não, Agora a gente, Tem um compromisso, A gente sempre teve um compromisso gigantesco, Com os gamers, A gente quer fazer os jogos perfeitos, E aí, Três meses depois, Eles lançam, Uma propaganda enganosa, Dessas? Desde 2018, Prometendo coisas pra esse remaster, E aí chega no lançamento, Essa porcaria? O que a gente espera agora, De um presidente, Mano, É o presidente, Se o presidente faz isso, Imagina os outros, A galera do suporte, A galera que desenvolve o jogo, Tu acha que eles tem, Algum, Será mesmo que todas as vozes importam? Será que os jogos importam pra Blizzard hoje? Não importa mais, Não importa mais, A Blizzard acabou, Mas, Lion, Vamos falar agora, Da parte que interessa, A nova desculpinha do presidente da Blizzard, Para o Warcraft, De fato, Exclusivamente pra esse jogo, Recentemente, A gente teve uma conferência, Dos acionistas, Analistas, E investidores, Da Blizzard, Que eles estavam falando sobre, Os ganhos, Os lucros, Do último trimestre, Financeiro deles, E aí, No meio dessa ligação, No meio dessa call, Alguém foi lá, E questionou o presidente da Blizzard, Sobre o lançamento fracassado, De Warcraft 3 Reforged, Sobre todo, O problema que tá rolando, E aí, O nosso querido, Presidente, J. Alan Brack, Que soltou aquela pérola, Lá na BlizzCon, Três meses atrás, Foi lá, E se pronunciou, E olha, Olha a picunha, Que ele me solta, Mano, Olha que ridículo, Abre aspas, No que diz respeito, A Warcraft 3 Reforged, Honestamente, Tem sido uma semana, Difícil, Ai, Que peninha, Que eu tô deles, Eu tô com uma peninha, Da Blizzard, Que eles estão tendo, Uma semana difícil, Depois de ter cagado, Um jogo completo, Que eles mentiram, Semana difícil é parar, Pro consumidor, Que fez preorder o seu jogo, E descobriu que era uma bosta, E que foi pedir reembolso, E vocês censurando ele, Seus vagabundos, Difícil, É o cara que tinha o PC fraco, E falou, Eu não consigo rodar mais, Eu só quero jogar o jogo antigo, E você manda eles, Comprar um PC novo, Pra essas pessoas foi difícil, Não pra vocês, Que tão ganhando bilhão, Seus safados, Não tem aquela piadinha lá, Eu queria estar triste agora, Mas triste em Paris, É que nem a Blizzard, Eu estou triste aqui, Com o dinheiro que, Os consumidores me deram, E eu peguei deles, Né? Ridículo, Mas não, Pagar de pobrezinho, Não é só o bastante, Agora que começa a ficar legal, Olha só, Ele continuou falando que, Abre aspas, A nossa comunidade, Espera coisa realmente espantosa, De nós, E disseram-nos, Que não está a altura, Mas apoiamos os nossos jogos, E demonstramos consistentemente, Que não só os apoiamos, Mas continuamos a melhorá-los, Após o lançamento, E estamos dedicados, A fazer isto, Aqui. Que coisa espantosa, A gente só queria o jogo, Que vocês prometeram, A gente não queria nada espantoso, Pelo amor de Deus, Eu não sei se vocês prestaram atenção, Olha isso de novo, A nossa comunidade, Espera coisas realmente espantosas, De nós, Mentiroso, Manos, Vocês tem noção, Que o presidente da Blizzard, Está querendo passar, Que a desculpa, Aliás, Desculpa não, Que a culpa, É nossa, É nossa, O que ele está querendo dizer, É que, Ah, Os fãs esperavam, Algo espantoso, Algo do caralho, E não era assim, A culpa foi da hype deles, Sendo que, Não velho, Não é que a gente esperava, Algo demais, A gente esperava, O que vocês marketaram, O trailer de vocês, Mostra cinemáticas, Animações, Novas, Diferentes, Novas vozes, Vocês prometeram, Nova história, Vocês prometeram, Muito conteúdo novo, Cadê isso? Porra, A culpa é nossa, Que esperava algo espantoso, A culpa é vocês, Que não lançaram o conteúdo, Que vocês prometeram, Velho, Lá na BlizzCon, O cara pediu desculpa, E aí a gente foi pensar, Não, Agora eles vão, Vão tirar o banimento, Do jogador, Vão devolver o dinheiro dele, Ele vai voltar pro cenário, Que nada, Pediram desculpa, E tudo continuou do mesmo jeito, Igual agora, Você acha mesmo, Que eles vão, Fazer esse jogo do zero, De novo, Eles vão ficar, Consertando até ficar bom, E se ficar bom, O game lançou todo cagado, Substituiu o Warcraft 3 clássico, E quando ele foi lançado agora, Não tinha metade das features, Não tinha metade das opções, Que tinha no clássico, Virou o jogo como serviço agora? É, Mas é exatamente isso, Você paga, Full price, E aí você vai recebendo o jogo completo, Ao longo dos meses, Entendeu? O jogo vai estar completo, O jogo vai estar ótimo, Mas né, A gente vai atualizando, Mês que vem, A gente vai lançar uma atualização, Tá ligado? É um remaster, Não é nem uma nova IP, Não é nada, É um remaster, O jogo já estava pronto, Era só transferir tudo, Ficaram com preguiça, Não deu tempo de terminar, Vai lá, Lança de qualquer jeito, É tratamento EA para os jogos, Não, A gente tem uma data prevista aqui, Não importa se vocês vão conseguir terminar ou não, Vamos lançar do mesmo jeito, Porque o fã ele vai comprar, Ainda mais da Blizzard, A gente pega aí, Outras empresas, Me fala uma, Que você fala assim, Cara, Os fãs, São extremamente, Fieis a essa empresa, Acho que não tem maior que a Blizzard, A Blizzard é, É monstra nisso, E eles sabem, Que eles vão ganhar dinheiro, De qualquer jeito, Mas a, A máscara da Blizzard está caindo, Na verdade já caiu, Já caiu, A galera já está ciente, Dessa fadeza que essa empresa está fazendo, E na boa, Quem passar pano para isso daqui, É um otário, A palavra é isso, É otário, Você é burro, Porque não é possível, Que o cara está mentindo pela segunda vez, E nessa mentira, Ele está culpando o público, Pela cagada que eles fizeram, Então assim, Não dá velho, Não dá mais, A Blizzard Entertainment morreu, A Blizzard que a gente conhecia, Que fazia jogos incríveis, Se preocupava com o consumidor, Se preocupava com a qualidade do seu serviço, Já era, A Blizzard atual, Só quer saber de ganhar dinheiro, Com mentiras, Eles vão mentir, E falar o que a gente quiser ouvir, Só para passar uma imagem, Que eles são bonzinhos, Mas não, Eles não se importam com a gente, Não tem esse de, Every voice matters, Esse que é o slogan deles, Every voice matters, Todas as vozes importam, Não, Não é que todas as vozes importam, Só importa o dinheiro, É a única coisa que realmente matter, Money is everything that matters para eles, Porque na boa, Se as vozes realmente importassem, Vocês não estariam censurando, Os seus pro players, Vocês não estariam censurando, Os jogadores nos fóruns, Que estão ensinando como, A pedir reembolso, Vocês não estariam, Mentindo, Nas suas propagandas e trailers, Falando que ia fazer animação nova, Em novas campanhas, E entregando a mesma ladainha, Essa máscara, Tá caindo, Já caiu, E o próximo a cair, É o bolso de vocês, Cada vez menos, As pessoas vão comprar o jogo de vocês, Então é melhor vocês abrirem o olho, Porque na boa, Essa safadeza não vai durar por muito tempo não, Não vai durar, Não vai durar mesmo, Então galera, Agora que vocês estão cientes, Dessa nova desculpinha, Esfarrapada e ridícula, Do presidente da Blizzard, Que não consegue aceitar, A cagada que eles fazem, E quer culpar os fãs, E eu pergunto pra vocês, O que vocês acham, Do posicionamento da Blizzard, Com seus fãs, O que vocês acham, Do lançamento de Warcraft 3, Deixa o seu primeiro nos comentários, Eu quero saber, O que vocês estão pensando disso, Beleza? Não esquece também, De se inscrever, Clicar no sininho de notificações, Para não perder nada, Enfim, Quem falou com vocês, Foi o Lion e o White, Muito obrigado pela sua atenção, Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, Uma boa sorte nos campos de batalha, E até mais, Valeu!